Senhoras e senhores, estamos aqui reunidos para mais um vídeo Sei que eu fiquei um pouco longe Um tempo aí sem gravar Porque eu estava fazendo um detox Me desintoxicando desse mar de lama Que é o bolsonarismo E a política brasileira Cara, é tenso Sabe, nesses dias que eu estava fazendo isso Me veio na mente uma coisa, né? Como é bom ser ignorante, velho Como é bom ligar o botão do foda-se E ficar na tua, cara Fazer as coisas que você quer Simplesmente, tá ligado? Eu joguei Joguei vários videogames Jogos antigos, né? Eu li um livro Que é muito bom Apesar dele não ser um detox total Mas ele é muito bom, né? Depois acho que eu vou fazer uma resenha dele Eu não sei fazer resenha, mas acho da hora Contar algumas coisinhas do livro E é muito bom, cara Recomendo que todos leiam Não é bom ler quando você está fazendo um detox Mas... Mas beleza, é da hora, é da hora É um bom livro Tá? Tem um pouquinho ali Tem conspiração Tem governo autoritário Tem romance É da hora, cara É da hora Tem traição É muito louco Mas beleza, vamos lá Então, li um livro O que mais que eu fiz? Assisti filme, né? Assisti o Rei Leão Assisti Xirra Estou assistindo ainda, na verdade Xirra É da hora pra caramba E é isso aí, cara Liguei o botão do foda-se E... Me senti bem É engraçado isso, sabe? É isso que é o curioso Você se sente bem Ligar o botão do foda Cagar pra política Principalmente depois do que Aquilo que o Bolsonaro falou Tá ligado? A respeito do pai da OAB Do pai da OAB O pai do presidente da OAB Mano, é que o Lama me deixou tão Mal Tão bad vibe Tá ligado? Porque não é só a incompetência do Bolsonaro É uma maldade, cara Tá ligado? Ele é mal Você vê que ele... Que ele tá cagando pro povo Pra... 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 Pessoas Ele quis tocar onde o... Tá ligado? Uma ferida aberta Que é um pai morto, cara Sei lá Tá ligado? Não, não só um pai, né? Poderia ser uma mãe, uma avó Não importa Mas morto pelo governo Tá ligado? Isso... Mexeu comigo É, cara Muito tenso Bom, galera É isso aí Então Vou voltar Até daqui a pouco Acho que eu tô devendo um vídeo Pra falar a respeito da pirâmide lá Pro capital Pro trabalho Caramba Esse vídeo tá bom atrasado Mas beleza Acho que eu vou fazer hoje na hora do almoço E aí eu lanço ele amanhã Beleza, galera Valeu Se Deus quiser Estarei de volta Desculpa aí a demora A ausência Hashtag Beleza 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 Beleza